Caçador Caçador Sempre lá das me fadaram Num colo de uma mãe minha Que eu estivesse aqui sete anos Sete anos e um dia Eu vou tomar conselhos Que uma mãe que me paria Que velhinha de bom tempo Bom conselho me daria Desceu-me nina para baixo No cavalo a montar Chegou a meio do caminho A dona Aninhas sorriu E o que é que tu ris Aninhas? O que é que tu ris mi vida? Riu-me de tico veleiro De me guardares cortesia Volta atrás meu cavalo Volta atrás mais um dia Que me esquece o meu punhal Naquela fonte via Vá-nos que voltar de trás Nem quebrados se tornaria Homem que em mim me tocar És o teu se tornaria Filhos que de mim saísse Cor da gente não teria Meu pai tem tanto dinheiro Que os alcairos uma dia Minha mãe tem tanto ouro Que com ele não podia Sou filha do rei de França Da rainha Constantina Sou filha de uma mulata De uma maior mulataria Por os sinais que vos dais Sentes uma mana minha Grande festa vai na cor Daí grande ao bebê que decimo E apareceu a bela infanta Machio e o irmão Gonçalino E apareceu a bela do rei de França E apareceu a bela de França Chegou o Rabbit Fimavor Fimavor Amém.